A obrigação de fazer o bem, a sociedade tem responsabilidade nas mazelas, nessas pessoas que não tem nem o essencial, é uma responsabilidade social. Sim, é uma responsabilidade social, sim, claro, entendeu? Na realidade, essas discrepâncias é ingerência, é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho. Se a gente for lá no cerne da questão, você vai ver que é muito profundo. O orgulho tanto daquele que está passando por aquela dificuldade, quanto da sociedade? Da sociedade, de quem está gerenciando isso, que tem nas mãos a oportunidade de fazer um apaziguamento social, de tratar todo mundo com igualdade, né? Ela precisa fazer isso. Tem uma frase do Chico Xavier que ele fala assim, aquilo que está sobrando na minha casa, está faltando na do outro. É bem assim, né? Na realidade, não é você fazer pelo outro, não é você dar o peixe para o outro, não é isso, né? Nós temos responsabilidade no sentido de, quando no evangelho também fala dos órfãos, né? Sim. E na realidade são os invisíveis, né? São os seres invisíveis que precisam se tornar visíveis, né? A invisibilidade social, né? Social, é. Não espiritual, né? Não, não, social. A gente precisa trazer eles, nós precisamos despertar dentro dele o potencial que há dentro dele para que ele possa exercitar, dando condições, não tratar como coitadinho. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí E aí Obrigado.